E para fazer esse bolo profissional, gente, na batedeira adicione 8 ovos inteiros, clara e gema e 3 xícaras de açúcar refinado. Inicie batendo, gente, na velocidade média e vá aumentando gradativamente conforme os ovos e açúcar vão criando aquela espuma. Quando ele triplicar de tamanho, você adicione 350 ml de água morna com 4 colheres de óleo de cozinha mesmo, tá? Eu aqueci água, gente, no micro-ondas. Não há necessidade de você ferver a água. Com a batedeira ligada, vá adicionando a água, mais o óleo, aos poucos. Continue batendo por mais alguns segundinhos, apenas para todos os ingredientes se misturarem para o tempo completo. Desligue a batedeira e agora vamos começar a agregar a farinha de trigo na nossa massa. Para esse bolo, gente, na forma 25 por 10, você vai adicionar 4 xícaras, naquela medida padrão de 240 ml de farinha de trigo mesmo, sem adição de fermento, tá bom? Tem que ser aquela farinha de trigo tradicional. Antes de misturar a farinha na mistura de ovos e açúcar, água e óleo, você precisa peneirar a farinha para deixar ela mais leve e não interferir nas bolhas que nós construímos na nossa batedeira. No momento que ele estava batendo, ele vai criando bolhas de ar. Então, é necessário você peneirar a farinha de trigo para a gente manter essas bolinhas, que são essas bolinhas que vão fazer a nossa massa ficar extremamente fofinha e vai fazer ela crescer, né? Então, com o auxílio de um fouet, mexa devagar em movimentos circulares e vai adicionando toda a farinha de trigo. Depois de ter adicionado toda a farinha de trigo, gente, acrescente uma colher de sopa de fermento em pó. Eu estou utilizando aquela colher de sopa normal, tá bom? E com o auxílio do fouet, faça movimentos circulares. Não há necessidade de você mexer muito, é apenas para poder misturar o fermento na massa, tá? Se você quiser saborizar essa massa, gente, acrescente nesse momento também uma colher de essência de baunilha ou essência de laranja, a essência que você preferir. Você pode saborizar ela da forma que você preferir, tá bom? Depois de ter misturado todos os ingredientes e a massa do bolo já estiver pronta, eu vou passar a minha massa para a minha assadeira redonda 25 de diâmetro por 10 de altura. Se for a forma quadrada, é aquela também de 25 por 10, ok? Eu não unto as minhas formas, como eu já falei para vocês aqui nos meus vídeos, eu apenas coloco um forro na parte de baixo. Pode ser um papel manteiga, se você não tiver papel manteiga, não tem problema nenhum. Pode ser papel toalha, pode ser o papel alumínio, dá super certo, tá? Pode fazer sem medo que vai dar certo. E esse processo, gente, é legal vocês fazerem, principalmente para quando for massa profissional, porque o seu bolo, ele cresce por inteiro e não cria aquele topinho. Então, toda vez que você for fazer uma massa para um uso profissional, né? Para fazer o bolo para os seus clientes, faça dessa forma que vocês não vão se arrepender. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por, no mínimo, 45 minutos. É de extrema importância, gente, quando você for verificar se o seu bolo já está assado, você colocar apenas a mão em cima do bolo. Não precisa ficar espetando palitinho, espetando a faca, não. Depois de ter passado mais ou menos uns 30 minutos que ele já estiver assando no forno, você apenas abre metade do forno e coloca o dedo por cima. Se você colocar o dedo por cima e ele voltar, é porque a sua massa já está pronta. Se você, na hora de abrir o forno, ela começar a balançar, é porque ela ainda está líquida. Depois de ter passado os 45 minutos de forno, eu retirei, esperei enfriar e olha como ela fica maravilhosa, gente. Essa massa é super esponjosa, super maleável, bem úmida, decorrente do óleo, né? E é muito fácil de você trabalhar com ela, porque ela tem uma estrutura legal para receber um recheio de mousse, para receber um recheio mais denso, como um brigadeiro, um doce de leite. E você também consegue trabalhar com ela perfeitamente, utilizando o chantilly e até mesmo, gente, dependendo do recheio que você for utilizar, com pasta americana, tá? Então, essa massa, ela é coringa para uso profissional. Óbvio que você pode fazer ela para tomar o cafezinho da tarde, você pode utilizar ela para fazer um bolinho de forma mesmo, aquele bolo gelado, né? Que você coloca o recheio e a cobertura dentro da assadeira. Mas, para uso profissional, ela é excelente. E aqui, gente, eu vou cortar um pedaço para vocês verem como ela é maleável e resistente. Olha que linda que ela é, gente. Super uniforme, bem fofinha e muito úmida. No caso dessa massa, você nem precisa umidificar ela demais. Você umedecendo ela apenas com um pouquinho de calda neutra mesmo, fica sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva, curta e comente esse vídeo. Deixando as suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros. Um beijo e até a próxima!